O município de Manacapuru no interior do estado ficou sem energia elétrica durante 7 horas na noite desta segunda-feira e início da manhã de hoje. A Eletrobras Amazonas Energia informou que o apagão geral ocorreu após o desligamento automático da linha de transmissão de Iranduba-Manacapuru devido a raios e descargas elétricas. E na madrugada de hoje, um forte temporal causou estragos na comunidade do Arara, próximo ao município de Capiranga. Várias casas foram atingidas e até uma estrutura do telhado de uma escola foi arrancada com a força do vento. Não houve feridos. A polícia prendeu um homem que confessou ter matado a própria esposa com uma faca de cortar pão na zona norte da capital. Ele já era acusado de matar a ex-namorada 20 anos atrás. O borracheiro Mark Amorim Simões, de 35 anos, foi preso na manhã de segunda-feira. Ele é acusado de matar a esposa, Marli Correia da Silva, de 36 anos, com quem tinha 5 filhos. Ele usou uma faca de pão, segundo a polícia. Nesse dia houve uma discussão que ela solicitou que ele saísse novamente da casa, mas ele não saiu. Ela virou de costas, ele pega uma faca de cortar pão, enfia na costa dela. Quando ela vira, ele enfia novamente agora pela parte da frente, no seu abdômen. A vítima ainda se fingiu de morta para escapar. Ele sai da casa e logo em seguida ela sai pedindo ajuda. A gente pode ver nas filmagens que ela sai pedindo ajuda da vizinha. Ele já tem passagem pela polícia. O crime é acusado de matar a ex-namorada há quase 20 anos. Ela só tinha 17 anos na época. Ele chegou a ser preso, mas foi solto depois de cumprir 3 meses de pena em regime semiaberto. Dessa vez ele foi indiciado por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2. E foi preso em Lábia, no sul do estado, um homem suspeito de matar uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu aqui em Manaus, no conjunto Canaranas, em julho do ano passado. Fernando Bezerra de Souza, de 20 anos, era procurado pela polícia. Ele teria cometido o crime a mando de uma traficante da Zona Norte. Segundo a polícia, enterrou o corpo da vítima e depois de seis dias retirou e queimou. Ele teve a ajuda de um homem identificado como Adriano Penedo, de 23 anos, que ainda não foi preso. Fernando Bezerra de Souza vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Duas pessoas foram assassinadas e outras duas ficaram feridas hoje à tarde no bairro da União, zona centro-sul da capital. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo, esse duplo homicídio aconteceu no final da tarde desta terça-feira, aqui na rua São Brás, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Conforme informações de policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária, um casal foi alvejado dentro desta casa, aqui na rua São Brás. Segundo informações dos militares, uma das vítimas foi identificada como Guilherme de Souza, de 17 anos, e uma outra mulher também, que até o momento segue sem identificação e também não foi divulgada a idade dela. Outras duas pessoas também foram alvejadas a tiros. Uma delas identificada como Cláudia Dayana de Souza Araújo, de 27 anos, e também o Júlio César, que foram conduzidos até o hospital 28 de agosto em estado grave. No caso do Júlio César, ele foi alvejado por mais de 10 tiros. Segundo informações de policiais militares aqui da SICOM, que atende essa área, o Júlio César e a Cláudia foram levados ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até aquela unidade hospitalar. Por enquanto, ainda não há pistas de quem sejam esses atiradores que chegaram aqui ao local em um carro branco, desceram do veículo e alvejaram essa família que estava dentro de uma casa alugada aqui na rua São Brás, no bairro da União. Eu volto com você ao estúdio. Olha, o medo de ficar sem aposentadoria no futuro tem feito muita gente procurar pela Previdência Privada. Isso mesmo, tem trabalhador pagando um valor todo mês para garantir estabilidade financeira no futuro. Previdência Privada? Você já ouviu falar nesse benefício? Não, não, mas eu ouço falar muito na televisão. A Previdência é uma garantia financeira para o futuro e, segundo esse economista, qualquer pessoa pode ter acesso a esse benefício. Nós precisamos começar. Se vai ser com R$ 100, com R$ 1.000, com R$ 10.000, isso aí depende da capacidade financeira de cada um. Mas é muito importante se ter a disciplina em fazer. É, mas se não domina o mundo dos investimentos, mas ainda assim quer investir, a solução é aplicar o fundo numa Previdência Privada. Se você investir R$ 100 no pagamento da Previdência durante 240 meses, com taxa de juros de 0,6% em 20 anos, você terá na poupança mais de R$ 50.000. Apenas trabalhadores com carteira de trabalho assinada têm direito à Previdência Pública. Ainda assim, muitos investem na Previdência Privada. É o caso dessa jornalista. Diante dessa insegurança, eu decidi me proteger e passei a fazer há quatro anos uma Previdência Privada e há dois anos outra Previdência Privada. É uma forma de complementação de renda para garantir pelo menos os meus remédios quando eu já estiver bem velhinha. Para este presidente de cooperativa, a maioria dos brasileiros ainda não tem o hábito de investir no futuro. O brasileiro precisa poupar mais. Ele precisa se prevenir mais para o futuro. Ele não pode ser imediatista. Ele não pode ganhar 10 e gastar 10. E quem não tem investimento e muito menos Previdência mostra arrependimento. Eu me arrependo, né? Porque futuramente irei precisar e não vou ter esse dinheiro. Me arrependo por não ter contribuído para o bem-estar de hoje da minha vida. E desembarcaram hoje à tarde na capital mais 180 refugiados venezuelanos. Esse é o terceiro grupo trazido pelo Programa de Interiorização do Governo Federal. Esse é o terceiro grupo que desembarca em Manaus pelo Programa de Interiorização de Refugiados. É uma parceria do governo brasileiro com o órgão da ONU para Refugiados e apoio da Prefeitura. Dessa vez, mais 180 foram trazidos para este abrigo na Zona Leste. O programa de interiorização muito rapidamente vai atingir um total de 2 mil pessoas. O que significa que essas vagas foram abertas nos abrigos em Roraimas e mais pessoas foram retiradas das ruas lá. Existem outros grupos que estão sendo discutidos em coordenação com o governo federal e outras agências das Nações Unidas e as autoridades aqui de Manaus também do Estado para permitir a interiorização de outros grupos. Aqui ficarão por um bom tempo. Se depender do Eduardo, que foi mecânico na maior estatal de petróleo da Venezuela e fugiu em junho para o Brasil com a família, voltar para o país nunca mais. Não penso, voltar atrás não penso. Penso que meus filhos estudem aqui e eu conseguir um bom emprego para dar uma boa vida. O local tem capacidade para 200 refugiados. Foi dividido em pequenos quartos com beliches e ventiladores. Cenário bem diferente de quando os índios venezuelanos da etnia Uaral se alojaram aqui. De janeiro a junho deste ano, 4.700 venezuelanos desembarcaram em Manaus segundo a Polícia Federal. E a principal porta de entrada para eles é aqui, a rodoviária. E diferente daqueles que são trazidos pelo programa de interiorização do governo federal, quem chega por aqui não tem direito a abrigo. Fica assim, ao relento. A prefeitura estima que Manaus tem recebido 350 venezuelanos por dia. Os três abrigos administrados pelo município estão lotados. E se não houver ajuda dos governos estadual e federal, a situação vai ficar difícil. O governo federal nos trouxe essa dificuldade. Hoje a cidade de Manaus não tem a capacidade de receber todos. Então a gente recebe o que é possível. É como diz o prefeito, nós fazemos o que é possível fazer. O que é que nós não podemos? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, estrangular a cidade para desenvolver esse trabalho. Nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades. Por hoje é só, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você. Amanhã tem Jornal em Tempo com Marcia Lasma. E eu volto na quinta-feira. Até lá. Jornal em Tempo com Marcia Lasma.